É gostosinho, aqui é o canal da Rô É gostosinho, aqui receita, sai com amor É gostosinho, se inscreva no canal da Rô É gostosinho, dá um like aí, por favor Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô O canal da Rô chegou! E trazendo pra vocês hoje, pizza com borda de coxinha Hum, que delícia, hein, Esther? Verdade, mãe, vamos embora fazer essa pizza hoje Então, vamos! E vamos ao ingrediente, né, Esther? Vamos embora! E vamos precisar de uma colher de sobremesa de fermento químico Um ovo inteiro Uma colher de sopa de margarina ou manteiga Meia xícara de água Uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento E sal Vamos embora! Então, vamos! Vamos colocar a farinha de trigo E vamos deixar um pouquinho Para poder abrir a massa depois Vamos colocar um ovo inteiro Vamos colocar a margarina ou manteiga Vamos colocar o fermento Vamos colocar o sal Vamos mexer a massa Vamos colocar a água Para acabar de molhecer a nossa massa Aí a gente vamos colocando, ó E vamos ver A massa já está boa Um ponto Não precisa colocar mais água Agora que vamos dar o ponto na massa A massa já ficou pronta E essa massa não precisa descansar E lembrando para vocês Que eu já fiz essa massa de pizza aqui no canal Eu só modifiquei algumas coisas Porque eu vou fazer uma pizza menor Então, vamos embora a receita Então, vamos! Não aceita não A massa A farinha de trigo que sobrou Vamos polvilhar agora aqui Na mesa ou bancada Vamos espalhar um pouquinho E vamos colocar a nossa massa Para poder abrir a massa Né? Vamos trabalhar com a nossa massinha agora Vamos embora agora abrir a nossa massinha Já abri a massa Aí agora eu vou colocar ela Na forma da pizza Vou colocar a nossa massa Na nossa forma de pizza Eu untei a forma com margarina E agora eu vou colocar A massa da pizza na forma Vamos colocar agora a massa da pizza Vamos colocar a massa Vamos tirar agora só os excessos Vamos cortar aqui o excesso O excesso da massa Cortei um pouco a lateral da pizza Porque a minha forma é muito pequena E agora eu vou cortar aqui Para poder colocar a pizza Você deixa um pouquinho da borda Para o lado de fora Igual eu deixei aqui Mostra aqui Deixei um pouquinho da borda Da pizza Para o lado de fora Olha E agora eu vou cortar aqui Por aqui E entrar um pouquinho aqui Dentro da forma E tem que estar retinho Para mim colocar A coxinha E tem que deixar um pouquinho assim Na borda Para o lado de fora E a gente vai cortando retinho E vou colocar a coxinha aqui E lembrando para vocês Que eu já fiz a coxinha aqui no canal Né Estela Isso Vai estar aqui no card Gente Aqui em cima Depois é só vocês clicarem Para ver Isso aí Aí eu vou colocando Vou cortar de novo A mesma forma Que eu cortei lá Porque a gente tem que abraçar Essa coxinha É um pouco assim Meio que trabalhoso Mas vale a pena Né Estela Verdade Ó Vamos cortar retinho Retinho Vamos pegar uma ponta E a outra E vamos abraçar Nossa coxinha Vamos abraçar bastante ela Para ela poder não soltar Olha isso galera Bom gente Agora vamos colocar O molho da pizza Vocês podem colocar qualquer molho Compra pronto no mercado Ou fazer em casa Né Estela Isso Então vamos colocar nosso molho Aqui da pizza Vamos colocar a mozzarela Vou colocar agora manjericão Vou colocar agora azeitonas Vou colocar agora orégano Vamos levar agora no forno Pré-aquecido a 180 graus Até dourar nossa pizza Nossa pizza ficou pronta Estela Olha isso galera Que lindo Pizza com borda de coxinha E quem gostou pessoal Faz o que mãe? Dá aquele likezinho Se inscreve no canal Né Estela E ative o sininho Para sempre ter notificação De vídeos novos Compartilha aí pessoal E um beijo da rua para todos vocês Tchau Fique com Deus E até nosso próximo vídeo Porque a prosperidade é pura Graças a Deus Tchau pessoal Fique com Deus Uhul Uhul Tchau Tchau Tchau